Olá, meu nome é Gustavo Machado, sou professor de Direito Constitucional, advogado e procurador do Distrito Federal e durante essa semana estou com vocês aqui no Saber Direito tratando de temas relevantes sobre teoria da Constituição. Já tratamos de assuntos importantíssimos, como, por exemplo, na primeira aula, tratamos de constitucionalismo, de concepções de Constituição, de neoconstitucionalismo e na nossa segunda aula, na nossa aula anterior, tratamos de hermenêutica constitucional, principalmente focando aí nos métodos de interpretação, nos métodos clássicos de interpretação e nos novos métodos de interpretação constitucional. Hoje, o tema da aula é postulados hermenêuticos. Vamos estudar os postulados hermenêuticos para fecharmos aí esse importante tema que é a hermenêutica constitucional. Na nossa próxima aula, trataremos de classificação da Constituição, veremos todas as classificações importantes em matéria constitucional e, na última aula, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Aqui comigo tenho a companhia dos nossos queridos alunos Mário, Elaine e Sérgio, que vão estar aqui auxiliando nossa aula, trazendo perguntas, ajudando a integrarmos aqui um pouco o professor e o aluno. Mas você que está aí em casa, você também pode mandar essa pergunta. E eu peço que mande. Participe conosco da nossa aula. Você pode mandar a sua pergunta para o e-mail saberdireito.just.br saberdireito.just.br Agora, é importante, para que a gente possa responder a sua pergunta de forma adequada, você precisa identificar o nome do professor, no caso, eu, Gustavo Machado, e também você precisa identificar o tema da aula. Identificando o nome do professor e o tema da aula, a sua pergunta vai ser respondida. A gente vai conseguir responder a sua pergunta de uma forma adequada. Bom, nós terminamos a nossa última aula tratando dos métodos de interpretação condicional. Vimos na última aula que aqueles métodos clássicos de interpretação, literal, sistêmico, histórico, teleológico, apesar de ainda serem úteis para a interpretação condicional, não são mais suficientes. A gente precisa do auxílio dos novos métodos de interpretação condicional. Método tópico-problemático, método hermenêutico-concretizador, método científico-espiritual e método normativo-estruturante. Vimos que a necessidade desta nova hermenêutica condicional decorre das características muito peculiares que a Constituição tem. Pois bem, na última aula eu fiz uma distinção entre método e postulado e é a partir daqui que eu quero começar o tema específico da nossa aula. Eu disse na última aula o seguinte, método e postulado são duas coisas diferentes. O método é o caminho. O método é o caminho que o intérprete deve percorrer para alcançar o sentido da norma. Isso é método. Método é o caminho que o intérprete tem que percorrer para atingir o conteúdo da norma. Método não se confunde com postulado, que é o que a gente vai estudar agora. Postulado são os faróis hermenêuticos. Os postulados são aqueles princípios que vão nos auxiliar nos momentos de dúvida. Naqueles momentos aqui a gente não sabe exatamente qual o caminho que você deve seguir. Será que você deve ir para a direita ou para a esquerda? Será que minha interpretação deve pender para esse lado ou para o outro? São os postulados que a gente vai estudar a partir de agora que vão nos auxiliar, que vão nos dizer para onde ir. Professor, você está usando o termo postulado. Por que você não usa princípio? Há quem faça a distinção aqui entre postulado e princípios hermenêuticos. Por que se diz de uma forma mais rigorosa postulado? Por o seguinte, já se sedimentou na doutrina pátria, que norma jurídica pode ser regra ou pode ser princípio? A norma jurídica regra é aquela norma mais específica, aquela norma que é regida pela regra do tudo ou nada, uma excluindo a outra. E a norma jurídica pode ser princípio, que é uma norma mais aberta, uma norma que expressa valor, uma norma que não exclui outro princípio, já que os princípios têm que conviver de uma forma harmônica. Então, há quem diga que não se deve usar o termo princípios de interpretação constitucional, porque, na verdade, aqui a gente não está diante de normas jurídicas obrigatórias. Quando eu tratar aqui dos postulados hermenêuticos, eu não estou tratando de uma norma jurídica obrigatória, já que os princípios são normas jurídicas e são obrigatórias. Eu estou tratando, na verdade, de postulados, de faróis hermenêuticos que auxiliam intérprete no momento da interpretação. Então, há quem faça a distinção entre postulado e princípio hermenêutico. Postulado por quê? Porque não é norma jurídica, não é princípio. De agora para frente, vou usar os dois de forma indistinta, como a doutrina geralmente faz. Vou falar postulado e princípio, significando a mesma coisa. Esses postulados, esses faróis hermenêuticos que auxiliam na interpretação. Certo? O primeiro princípio, o postulado hermenêutico que eu vou tratar, é o princípio, o postulado da força normativa da Constituição. Então, o primeiro postulado, força normativa da Constituição. Segundo o postulado da força normativa da Constituição, a Constituição é norma jurídica obrigatória que tem aptidão para influenciar nos caminhos ou nos rumos de uma sociedade. Força normativa da Constituição. A Constituição é norma jurídica com aptidão tamanha, que é capaz, inclusive, de dizer quais são os rumos que uma sociedade deve seguir. Constituição é norma jurídica obrigatória, com o plus de que está no ápice do ordenamento jurídico. Serve de fundamento de validade para todas as normas jurídicas. Força normativa da Constituição, segundo Conrad Rez, vai dizer que aquela ideia de La Salle, de que a Constituição é uma simples folha de papel, é um absurdo. A Constituição tem força normativa, sim, ela é capaz de modificar a sociedade. Então, aqui, como eu já tive a oportunidade de falar anteriormente, há um completo abandono daquela ideia de que Constituição é só uma folha de papel. A Constituição é um instrumento com força normativa capaz de digitar os rumos de uma sociedade. Rez só vai dizer o seguinte, Rez vai dizer que é necessário uma certa vontade de Constituição, é necessário que haja uma predisposição dos agentes sociais em respeitar a Constituição. Mas a Constituição tem força normativa, a Constituição obriga, a Constituição é capaz de modificar o cenário político e social. Dentro dessa ideia de força normativa, como corolário da força normativa, nós temos um segundo princípio, é o postulado hermenêutico, que é o postulado da máxima efetividade das normas constitucionais. O que é o postulado da máxima efetividade das normas constitucionais? Olhem só, se eu estou dizendo que a Constituição tem uma força normativa absurda, capaz, inclusive, de modificar a sociedade, de dizer qual é o rumo que a sociedade tem que seguir. O princípio da máxima efetividade decorre daí para estabelecer o seguinte, das normas constitucionais devemos extrair o máximo de efeitos que elas podem produzir. Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Das normas constitucionais devemos extrair o máximo de efeitos que elas podem produzir. Logo, se o intérprete está naquele seu caminho de interpretação, utilizando seus métodos hermenêuticos, eles chegam numa seguinte encruzilhada. Eu posso dar uma interpretação que reduz a eficácia, diminui a efetividade das normas constitucionais. Ou eu posso dar uma interpretação que vai garantir maior eficácia às normas constitucionais, constitucionais, mas efeitos às normas constitucionais. Ele deve seguir o segundo caminho. Porque o postulado, o farol hermenêutico, diz que ele deve seguir o caminho que garanta a máxima efetividade às normas constitucionais. Eu já me deparei com uma questão dessa. Aliás, todos os postulados são ferramentas excelentes para você que é advogado, que é juiz, que é promotor, que é advogado público, que é estudante, para todo mundo que atua aí na área do direito, são instrumentos excelentes para a gente poder criar nossas técnicas, nossas teses jurídicas. Uma vez eu enfrentei uma seguinte questão, como advogado público. Vocês sabem que o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, estabelece um teto para todo o funcionalismo público. E que teto é esse? O teto é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos em tese, segundo a Constituição, ninguém pode receber mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição, no artigo 37, inciso 11, vai dizer, inclusive nos casos de acumulação de cargos. Então, naqueles cargos acumuláveis, por exemplo, dois de médicos, dois de professor, nesses cargos acumuláveis, você precisa somar a remuneração dos dois cargos, para ver se a remuneração final não extrapola o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto do funcionalismo público no Brasil. Está lá no artigo 37, 11. Como advogado público, eu enfrentei uma seguinte questão. Tinha um servidor que ele era médico em determinada unidade da federação e era médico também em outra unidade da federação, eram unidades da federação vizinhos. Então, ele era médico em uma determinada unidade da federação e era médico também em outra unidade da federação. Se somássemos as duas remunerações dele, extrapolaria o teto constitucional. Era mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Veio a questão até mim, para eu poder elaborar, não parecer. E a questão se complicava por o seguinte, não há realmente uma regulamentação perfeita sobre esse assunto. Quem deve cortar o salário desse médico? O estado A ou o estado B? Já que um deles tem que cortar para que ele não ganhe mais do que o teto do ministro do Supremo. Então, quem deve cortar a remuneração dele? O estado A ou o estado B? Deve cortar proporcionalmente? O estado A corta um pouco? O estado B corta um pouco? Ou o estado que ele tomou posse, por último, deve fazer o corte integral? São questões complicadas que realmente dificultam a aplicação do teto constitucional. O parecer veio até mim com a seguinte consulta. Esta norma prevista no artigo 37, inciso 11, é uma norma autoaplicável. Ela depende de regulamentação para poder produzir todos os seus efeitos ou não. Ou essa norma pode ser aplicada neste caso, de médicos que se situam em unidades da federação diferentes. Ora, eu tinha dois caminhos muito claros. O caminho de dar menor efetividade às normas constitucionais era dizer, realmente, não vai ser possível aplicar o teto a este servidor, porque a gente não sabe como fazer isso, não sabe qual o procedimento correto para isso, como cortar aí a remuneração dele, que extrapola a remuneração do ministro do Supremo. E eu também tinha um outro caminho, que é dar a máxima efetividade ao artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Dizer, olha, o teto tem que se aplicar assim. Essas questões que vocês estão me trazendo, são questões procedimentais, questões que a administração pública tem que resolver dentro da sua autonomia, dentro da sua capacidade de gestão. Esses entraves burocráticos não podem servir de um obstáculo intransponível para que a norma constitucional seja aplicada, a norma prevista no artigo 37, inciso 11. Então, essa foi a posição que eu dei no meu parecer, dizendo que o Estado A e o Estado B deveriam chegar num consenso de alguma forma para poder aplicar esse teto, mas o teto tinha que ser respeitado, porque era preciso garantir a máxima efetividade à norma constitucional. Certo? Bom, até agora a gente viu dois postulados importantes. Força normativa da Constituição, Constituição que obriga a Constituição com o poder de dizer qual é o rumo que a sociedade vai seguir. Vimos o segundo postulado hermenêutico da máxima efetividade de uma norma constitucional, precisamos extrair o máximo de efeitos que ela pode produzir. Vamos tratar agora de um outro postulado, que é o postulado da unidade constitucional. Segundo o postulado da unidade constitucional, dentro da Constituição não existem antinomias verdadeiras. Dentro de uma Constituição não existem normas jurídicas que são contrárias de forma inconciliável. Não há um combate, não há um conflito entre duas normas previstas no texto constitucional que não pode ser resolvido pelo intérprete. Este é o princípio da unidade constitucional. Dentro do texto constitucional não existem normas jurídicas inconciliáveis. Por mais que uma norma jurídica pareça contrária a outra, na verdade elas não são. Na verdade o intérprete, através do seu esforço, deve conseguir conciliar essas normas constitucionais, princípio da unidade da Constituição. Em razão deste princípio da unidade da Constituição, nós temos, por exemplo, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que não existem normas jurídicas constitucionais originárias e inconstitucionais. Dentro do texto da Constituição, normas jurídicas originárias, não há normas jurídicas inconstitucionais. Então não é possível ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma norma prevista no texto da Constituição originária. Por quê? Porque essas normas são conciliáveis. Ah, professor, mas tem hora que parece que não é. Ora, é o seu trabalho como intérprete conciliá-las. E há normas que realmente parecem conciliáveis. Se nós pegarmos o direito à propriedade, entendemos o direito de propriedade de uma forma absoluta, propriedade. Realmente, ele é inconciliável com a função social da propriedade. Eu lembro que Napoleão, por exemplo, o Código de Napoleão, o Código Civil de Napoleão, dizia que o direito de propriedade era o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar de um bem da forma mais absoluta possível. É esse o conceito que está no Código Civil de Napoleão. A propriedade que está prevista lá no Código Napoleão não é a propriedade que a gente entende atualmente. Por quê? A Constituição diz, é garantido o direito de propriedade, mas ela diz também, é garantida a função social da propriedade. Então, veja que você não pode exercer a propriedade da forma mais absoluta possível. Você pode exercer a propriedade respeitando a sua função social. Por mais inconciliável que pareça a propriedade, a função social da propriedade, você deve conciliá-los. Vou dar mais um exemplo para ficar claro para vocês. Imaginem, por exemplo, a Constituição no artigo 170 vai dizer como que é princípio da ordem econômica a livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? De uma forma bem simples é o seguinte, para poder ganhar a vida você pode fazer o que quiser. Você pode ser marceneiro, você pode ser político, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser professor. Para ganhar a vida você pode fazer o que você quiser. Basicamente o princípio da livre iniciativa é esse. É o princípio que permite às pessoas buscarem meios, buscarem caminhos para poder alcançar a ascensão social, para acumular riqueza. Se nós levarmos o princípio da livre iniciativa a ferro e fogo, nós vamos entender que ele é absolutamente inconciliável com outros princípios, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente. Ora, se é livre iniciativa, se eu posso acumular riqueza da forma como eu bem pretendo, eu vou pegar a floresta da minha fazenda, vou desmatar e vou vender para uma maneireira. Isso é possível? Não, porque a livre iniciativa sofre o limite da proteção ao meio ambiente. Então, veja, pelo menos num plano abstrato, há uma certa contradição, um certo conflito entre a livre iniciativa e a proteção do meio ambiente, mas isso é aparente. Este é um conflito aparente de normas. Essa antinomia não é verdadeira, porque o intérprete, na prática, ele tem que alcançar meios, ele tem que buscar uma forma de conciliar a livre iniciativa e o meio ambiente. Bom, esse é o princípio da unidade constitucional. Como corolário do princípio da unidade constitucional, nós temos o princípio da concordância prática ou harmonização. É corolário, é decorrência do princípio da unidade constitucional. Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, o intérprete, no caso concreto, deve buscar conciliar normas jurídicas aparentemente inconciliáveis. Deve buscar conciliar bens jurídicos aparentemente inconciliáveis. Quando nós dizemos unidade constitucional, nós estamos tratando de uma conciliação no plano mais abstrato, no plano das normas constitucionais. Quando tratamos do princípio da concordância prática ou da harmonização, estamos tratando da concordância no caso concreto. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou de enfrentar um dos seus casos históricos a respeito do aborto de anencefalo. De um lado, a gente tem a dignidade da pessoa humana da mulher. A dignidade da pessoa humana da mulher é um bem jurídico que precisa ser protegido. Submeter a mulher àquela tortura psicológica de gerar uma criança que não tem cérebro, que vai morrer, se não nascer morta, vai morrer em poucos minutos, é uma tortura psicológica realmente que fere a dignidade da pessoa humana. De outro lado, nós temos ali uma vida. O Supremo Tribunal Federal, no final das contas, acabou entendendo, ou alguns de seus ministros acabaram entendendo que ali não havia vida propriamente dita. Mas, pelo menos em princípio, a gente tem a vida de um ser humano que está sendo gerada. Como conciliar a dignidade da pessoa humana da mulher e o direito à vida daquela criança que, apesar de não ter nascido, o direito já protege a expectativa dela de viver, de nascer viva, vejam como são dois bens jurídicos que, naquele caso concreto, parecem conciliáveis. É bastante difícil chegarmos a uma conclusão de que deve prevalecer a dignidade da pessoa humana, deve prevalecer a vontade da mulher ou que deve prevalecer a vida daquela criança que vai viver poucos segundos, mas vai viver. Então, vejam como, num caso concreto, aquilo parece inconciliável, mas o intérprete, no caso, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, nosso intérprete maior, entendeu naquele caso que era, assim, uma hipótese que era possível o aborto em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, da mulher, e também que o Supremo entendeu que ali não havia, propriamente, vida. Mas, vejam como o caso concreto é complexo e, apesar de dois bens jurídicos constitucionais, dignidade da pessoa humana e vida, parecerem inconciliáveis, o Supremo Tribunal Federal teve que conciliá-los num caso concreto. Bom, princípio, então, da unidade constitucional, não existem normas constitucionais inconciliáveis. O princípio da concordância prática ou harmonização, no caso concreto, diante daquele conflito entre bens jurídicos, o intérprete deve buscar harmonizá-los. Precisamos lembrar também de outro postulado hermenêutico super importante, que é o postulado do efeito integrador. O que é o postulado do efeito integrador? Segundo esse postulado, o intérprete deve buscar interpretações que prestigiem a unidade política e social. Segundo o postulado do efeito integrador, o intérprete deve buscar soluções que prestigiem a unidade política e social. Vejam, o intérprete não deve chegar a interpretações desagregadoras. O intérprete não deve chegar a soluções hermenêuticas que gerem o caos, o conflito, já que a Constituição também tem esse papel de estabilização da política e do que está aí no âmbito da sociedade. Vou dar um exemplo aqui, que eu já até tive a oportunidade de dar, mas aqui é o momento mais adequado para a gente cuidar desse exemplo. Eu disse para vocês, por exemplo, que seria um questionamento interessante do ponto de vista constitucional, se é possível haver uma marcha pelo orgulho heterossexual. Será possível haver uma marcha pelo orgulho heterossexual? Vejam, olhem onde entra o princípio do efeito integrador. Será que permitir uma marcha como essa não significaria disseminar o ódio ou a discriminação contra os homossexuais? Por que não há dúvidas de que os homossexuais podem fazer uma marcha pelo orgulho homossexual, mas há dúvidas se é possível uma marcha pelo orgulho heterossexual? Essa dúvida existe porque, pelo princípio do efeito integrador, nós precisamos ter muito cuidado para que isso não vire um conflito social. Então, na hora de chegarmos a uma conclusão, se é possível ou não, nós teremos que tratar do princípio do efeito integrador. Olha, pode até ser possível, mas isso não pode gerar uma desagregação social. Eu acredito que se o Supremo enfrentasse isso, provavelmente o Supremo permitiria essa marcha pelo orgulho hétero, mas colocaria, como imporia a essas pessoas, uma série de condições, como, por exemplo, não disseminar o ódio, não fazer brincadeiras ofensivas. Eu tenho certeza que o STF, se permitisse, colocaria uma série de condições para que, apesar de ser possível essa marcha pelo orgulho hétero, isso não resultasse num conflito social, isso não desagregasse a sociedade brasileira. Então, vejam o papel que o efeito integrador tem, que é um postulado hermenêutico importantíssimo. Devemos agregar, o intérprete tem que buscar a agregação da sociedade e do Estado. Certo? Retomando aqui, quais são os postulados que nós já vimos? Nós já vimos aqui o postulado da força normativa da Constituição. Constituição precisa ser respeitada. Vimos aqui o postulado da máxima efetividade das normas constitucionais. Quando o intérprete vai interpretar a Constituição, ele deve buscar retirar das normas constitucionais o máximo de efeitos que elas podem produzir. Aqui, tratamos do princípio da unidade da Constituição, segundo o qual o intérprete, na hora de interpretar, precisa entender que dentro de uma Constituição não há antinomias verdadeiras, não há conflito inconciliável de normas. Tanto é verdade que não existe a possibilidade de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a norma que está prevista no texto originário da Constituição. Vimos também que, além do princípio da unidade constitucional, nós temos o princípio da harmonização ou da concordância prática. No caso concreto, diante de bens jurídicos aparentemente conflituosos, o intérprete deve buscar conciliá-los no caso concreto. Vimos também aqui o princípio do efeito integrador. Ora, o intérprete, na hora de interpretar, deve buscar soluções que prestigiem a agregação do Estado e da sociedade, não a desagregação. Quero tratar agora de outro postulado, que é um postulado também super importante, que é o postulado da correção funcional ou da justeza. O que é o princípio da correção funcional ou da justeza? Pelo princípio da correção funcional ou da justeza, o intérprete, na hora de interpretar, deve respeitar o esquema organizatório funcional previsto de forma coerente pela Constituição Federal. Pessoal, repete aí que ficou complicado, mas é bastante simples. Pelo princípio da justeza ou da correção funcional, o intérprete, na hora de interpretar, deve respeitar o esquema organizatório funcional previsto de forma coerente pela Constituição Federal. Olhem bem, quando o Constituinte divide competências entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, ou quando divide competências entre a União, entre Estados, entre o Distrito Federal e entre municípios, o Constituinte faz isso de uma forma organizada, de uma forma coerente, de uma forma pensada. O Constituinte não fez isso de uma forma aleatória. Logo, na hora que se vai interpretar a Constituição, é preciso entender que essa distribuição de competências foi feita de forma coerente. Não devemos atrapalhar, desorganizar esse esquema organizatório funcional, que foi estabelecido de forma coerente pela Constituição. Professor, dá um exemplo para concretizar aqui. Vivemos a era do ativismo judicial. Se já tiveram a oportunidade, veio em outras aulas do Saber Direito, que o Poder Judiciário, na concepção moderna de Constituição, não deve se limitar a simplesmente ser um agente passivo na consecução de políticas públicas. Muito pelo contrário, o Poder Judiciário deve tomar uma postura ativa. Ele deve, sim, garantir que a Constituição seja respeitada, ainda que haja uma ausência ou uma falha nas políticas públicas. Pensem, por exemplo, no caso do direito à saúde, um direito ao medicamento, por exemplo. Você tem alguma doença e você precisa de um medicamento para garantir a sua vida e o Estado não te fornece. O Poder Judiciário, dentro dessa ideia de ativismo judicial, ele pode obrigar o Poder Executivo a fornecer esse medicamento para você. Pode obrigar a fornecer esse medicamento porque o Poder Judiciário pode tomar uma atitude ativa diante de políticas públicas. Daí a gente fala em ativismo judicial, mas a gente deixa isso para uma outra aula. Quero tratar desse tema porque esse ativismo judicial tem que ter certos limites. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em mais de uma oportunidade, fez o que a gente chama no direito constitucional de decisões ou proferiu decisões aditivas. Decisões que inovam o ordenamento jurídico. Mas a gente sabe que não compete ao Poder Judiciário legislar, compete ao Poder Legislativo legislar, dentro desse esquema organizatório funcional previsto pela Constituição Federal de 88, compete ao Legislativo legislar e não ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, em princípio, não deve inovar o ordenamento jurídico. Mas por que o STF faz isso? Por que algumas vezes o STF inova o ordenamento jurídico? Como, por exemplo, permitir o aborto de anencefa? Faz por conta desse ativismo judicial, dessa possibilidade que o Judiciário tem de tomar uma atitude ativa diante das políticas públicas. Não é que o Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal, não possa adotar decisões aditivas, mas ele precisa cautela, ele precisa cuidado, porque ele não pode atrapalhar esse esquema organizatório funcional previsto na Constituição Federal, segundo o qual o legislador legisla e o Poder Judiciário julga. Tá certo? Bom, esse postulado da correção funcional é extremamente importante, mas há um outro postulado super importante, a gente não pode deixar de esquecer, não pode esquecer, que é o postulado da presunção de constitucionalidade das leis. Segundo o postulado da presunção de constitucionalidade das leis, todas as leis nascem com um selo de qualidade. Todas as leis nascem com um selo que dizem são constitucionais. As normas, as leis, todas as leis nascem com essa presunção de que elas são adequadas à Constituição, presunção de constitucionalidade das leis. Mas por que que as leis nascem com essa presunção de constitucionalidade? As leis nascem com a presunção de constitucionalidade porque elas passam por controles prévios, por controles preventivos de constitucionalidade. Antes mesmo de uma lei nascer, durante o processo legislativo, a lei já sofre controles preventivos de constitucionalidade. Então, quando ela nasce, ela já nasce da seguinte forma, olha, algumas autoridades já averiguaram se eu sou constitucional ou não. A lei já nasce com esse carimbo, com esse selo de constitucionalidade. Por exemplo, antes de uma lei ser aprovada pelo Parlamento, ela passa pelas chamadas comissões de Constituição e Justiça. Essas comissões de Constituição e Justiça têm por finalidade verificar se aquele projeto de lei vai se tornar uma norma constitucional. Veja, controle prévio, antes mesmo da lei nascer, antes mesmo da lei nascer, o legislativo, através das suas comissões de Constituição e Justiça, verificam se aquela lei será constitucional. Temos controle preventivo de constitucionalidade na fase de deliberação executiva do processo legislativo. O presidente da República, ele pode vetar um projeto de lei se entender que aquele projeto de lei vai se tornar uma lei inconstitucional. É o chamado veto jurídico. Possibilidade que o presidente da República tem de vetar um projeto de lei que ele considera que vai virar uma lei inconstitucional. Vejam como são controles prévios de constitucionalidade. Há uma terceira hipótese também, que é a hipótese do parlamentar que impetra mandado de segurança para garantir o seu direito líquido e certo ao devido processo legal. Se no processo legislativo existe uma inconstitucionalidade, o parlamentar pode impetrar o mandado de segurança, se for federal, no Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele tem o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo ígido, de um processo do legislativo perfeito. Nesses três casos, a gente está tratando de controle prévio de constitucionalidade. Antes da norma nascer, ela já passa por esse controle prévio, então ela nasce com a presunção de constitucionalidade. Ela já nasce com a presunção de que ela está de acordo com a Constituição Federal. Então, sempre que o intérprete for interpretar, ele precisa lembrar que aquela norma tem presunção de constitucionalidade. Em princípio, ela é constitucional. Outro postulado também, de extrema relevância, que nós não podemos esquecer, é o postulado da interpretação conforme a Constituição. Cuidado! O postulado da interpretação conforme a Constituição é considerado por muitos também uma técnica de julgamento. Além de ser um postulado hermenêutico, também é uma técnica de interpretação. O que é o postulado da interpretação conforme? Segundo esse postulado da interpretação conforme, quando uma norma for plurissignificativa, ou seja, quando uma norma permitir extrair dela mais de um significado, sendo que um deste significado é constitucional e os outros significados são inconstitucionais, o intérprete deve adotar a interpretação que diz que essa norma é constitucional. Repetindo, se o intérprete está diante de uma norma plurissignificativa, uma norma que permite mais de uma interpretação, sendo que uma interpretação é compatível com a Constituição e outra interpretação é incompatível com a Constituição, o intérprete deve adotar a interpretação que diz que a norma é compatível com a Constituição. É o postulado ou a técnica da interpretação conforme. Este postulado é importantíssimo e nós podemos dividir esse postulado em três, em três subprincípios ou em três subpostulados. O primeiro postulado que nós podemos lembrar, o primeiro postulado que nós podemos lembrar desse subprincípio, né, dentro do postulado aí da interpretação conforme a Constituição, é o princípio que diz que a Constituição é suprema. É o princípio que diz que a Constituição é suprema. Ou seja, se eu tenho uma interpretação possível que diz que a norma é inconstitucional e outra interpretação possível que diz que a norma é constitucional, eu preciso adotar a interpretação que diz que a norma é constitucional, porque a Constituição deve prevalecer. Então, o primeiro princípio, o princípio da supremacia ou da prevalência da Constituição. Segundo subprincípio, dentro aí desse postulado da interpretação conforme, temos o princípio da preservação da norma. Ora, o legislador, ele faz um esforço gigantesco para produzir uma norma jurídica. O processo legislativo é extremamente complicado. Fase de iniciativa, fase de discussão, fase de votação, fase de deliberação executiva, volta para derrubar o veto do Presidente da República, depois vai para a promulgação, vai para a publicação. O processo legislativo é extremamente difícil. Então, se há uma maneira de preservarmos essa norma, se há uma maneira de salvarmos essa norma, vamos salvar. Então, o princípio da preservação da norma. Se essa norma tem duas interpretações para ela, uma constitucional e outra inconstitucional, vamos salvar essa norma, vamos permitir que essa norma continue no ordenamento jurídico, mas com a interpretação compatível com a Constituição Federal. Terceiro subprincípio aí, dentro do princípio da interpretação conforme a Constituição. É o princípio que veda a interpretação contra a legem. É o princípio que veda a interpretação contra a legem ou que veda a interpretação contrária à lei. Porque, observem, só é possível utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição diante de norma plurissignificativa. Se estamos diante de uma norma que, inequivocamente, tem um determinado sentido, o intérprete não pode inventar soluções mágicas para dizer que aquela norma é constitucional, sendo que ela claramente é inconstitucional. A interpretação conforme somente pode ser utilizada quando for possível, quando a norma realmente permitir mais de uma interpretação. Então, este é o princípio que diz que não é possível a interpretação contra a legem, contra o significado que, inequivocamente, aquela norma tem. Retomando, então, retomando, além daqueles primeiros postulados hermenêuticos, a gente viu por último aqui, dois postulados hermenêuticos importantíssimos. Vimos o postulado hermenêutico da interpretação conforme a Constituição, que é o postulado hermenêutico que diz que, diante de uma norma plurissignificativa, se pudermos salvar essa norma, devemos salvar. Se essa norma tem um sentido que é constitucional e um sentido que não é constitucional, vamos adotar o sentido que diz que a norma é constitucional. Este princípio da interpretação conforme a Constituição se subdivide em três princípios. Então, há três subprincípios aí. O princípio da prevalência da Constituição, a Constituição deve prevalecer sempre. O princípio da preservação da norma, se é possível salvar essa norma, vamos prestigiar o trabalho do legislador, vamos permitir que essa norma continue no ordenamento jurídico. E, por fim, o princípio que veda a interpretação contra a lege. Só posso utilizar o princípio, a técnica da interpretação conforme, quando a norma permite mais de uma interpretação, quando a norma é plurissignificativa. Se a norma não é plurissignificativa, se ela tem um sentido inequívoco, não podemos salvar essa norma, se esse sentido for inconstitucional. Tá certo? Bom, vimos então o princípio da interpretação conforme a Constituição, que é um princípio importantíssimo. Mas precisamos tratar daquele que talvez seja o postulado ou o princípio hermenêutico mais importante, mais utilizado pelo Supremo. Cuidado agora! Esse é o princípio postulado que talvez seja mais importante. O postulado ou o princípio da proporcionalidade. Segundo o princípio da proporcionalidade, a interpretação é tarefa de homens ponderados. A interpretação é tarefa de homens calmos, de homens que não tenham o ânimo exacerbado. Segundo o princípio da proporcionalidade, o intérprete deve buscar sempre decisões ponderadas. Até o termo jurisprudência vem disso, né? Decisões prudentes, né? Do juiz prudente, daí vem o termo jurisprudência. Interpretar é agir com prudência, com calma, com tranquilidade. Este é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele vai se dividir em três subprincípios importantíssimos. O princípio da proporcionalidade vai se dividir em três subprincípios. Temos como primeiro subprincípio do princípio da proporcionalidade, o subprincípio da necessidade. Sempre que você estiver interpretando, você tem que se perguntar se a sua interpretação passa pelo juízo da necessidade. Entendam bem, a justiça, ela é encarada muitas vezes como uma balança. A gente tem uma balança, de um lado a gente tem um pratinho da balança, de outro lado a gente tem outro pratinho da balança. Eu gosto de pensar que o princípio da proporcionalidade é a balança. Você vai colocar um bem jurídico de um lado e um bem jurídico do outro. E é o princípio da proporcionalidade que vai dizer para que lado que essa balança vai pender. Para você saber para que lado essa balança vai pender, você precisa perguntar, você precisa perquirir os subprincípios do princípio da proporcionalidade. E o primeiro é a necessidade. A pergunta que se faz em relação ao princípio da necessidade é a seguinte. Existe algum meio de prestigiar o bem jurídico que vai prevalecer, de forma a sacrificar o menos possível o bem jurídico que irá ceder? Então pensem, tem a balança, tem os dois pratinhos que você está interpretando. A sua interpretação diz que esse pratinho tem que prevalecer, tem que pender mais. Mas olha só, há uma forma da gente conseguir um equilíbrio? Há uma forma da gente não fazer com que essa balança seja assim? É o princípio da vedação do excesso. Segundo o qual, nós temos que buscar uma interpretação que prestigie o bem jurídico e vai prevalecer, trazendo o menor sacrifício possível ao bem jurídico que irá ceder. Segundo o subprincípio do princípio da proporcionalidade, é o subprincípio da adequação. Você precisa se perguntar, a decisão hermenêutica que você quer tomar é útil? Trazendo, fazendo com que determinado bem jurídico ceda, você realmente vai estar prestigiando o bem jurídico que vai prevalecer? Então, o bem jurídico vai prevalecer. Para ele prevalecer, realmente é necessário, é útil, é adequado fazer com que esse determinado, o outro bem jurídico ceda? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é a proporcionalidade em sentido estrito, que vai dizer o seguinte, dentro dessa ideia de princípio da proporcionalidade, você já viu que sua medida é necessária, já viu que sua medida é adequada. Dá uma olhadinha para trás e se pergunte. O custo-benefício vale? O custo-benefício de sacrificar esse bem jurídico vale para poder salvaguardar o bem jurídico que irá prevalecer? Essa é a terceira pergunta dentro do princípio da proporcionalidade. Vou dar um exemplo aqui para a gente fechar. Caso dos testemunhas de Jeová. A gente sabe que a pessoa que professa a religião, testemunha de Jeová, entende que ele não pode receber sangue de uma outra pessoa. Imagine um médico que está diante de uma criança no hospital e a criança precisa receber o sangue de uma outra pessoa, mas a família diz o seguinte, não autorizo porque ele é testemunha de Jeová. Isso vai gerar um prejuízo muito grande, social, perante Deus, segundo essa testemunha de Jeová. Você vai ter que fazer a pergunta da necessidade. Ora, existe algum meio, quais são os pratinhos da balança? De um lado você tem o direito à religião, de outro lado você tem o direito à vida. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer, necessidade. É realmente necessário colocar o sangue nessa criança para que essa criança viva? Há alguma forma de eu salvar a vida dessa criança sem ter que colocar o sangue nela? A segunda pergunta que você vai fazer é a adequação. Será que colocando sangue nessa criança, a criança realmente vai viver? Colocar o sangue é o meio médico adequado para salvar a vida, ou pelo menos para tentar salvar a vida dessa criança? E a terceira pergunta que você vai fazer, vale o custo-benefício? Salvar a vida dessa criança é mais importante do que deixar, fazer com que essa criança passe a ser de uma certa forma renegada pela sua família, pelos seus entes mais próximos, que professam a religião testemunha de Jeová? Então vejam como é complexo. Na solução dessas três perguntas você tem o princípio da proporcionalidade. Bom, são esses os principais postulados hermenêuticos que vão auxiliar o intérprete aí na sua tarefa de interpretar. Eu queria saber se os nossos alunos aqui presentes têm alguma dúvida a respeito da aula. Professor Gustavo, quando o STF utiliza a técnica da interpretação conforme a Constituição, declara a inconstitucionalidade da norma? Excelente pergunta. O colega está perguntando o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal utiliza a técnica da interpretação conforme a Constituição, ele julga a norma inconstitucional? Linda essa pergunta, a resposta é não. Não por quê? Porque o STF, quando utiliza a técnica da interpretação conforme a Constituição, ele simplesmente afasta uma interpretação que é contrária à Constituição. Mas a norma continua no ordenamento jurídico. Se ele declarasse essa norma inconstitucional, ele tinha que dizer que essa norma não pode mais pertencer ao ordenamento jurídico, porque ela é inválida. E não é isso que o Supremo diz. O que o Supremo diz, na verdade, é que uma das interpretações possíveis dessa norma não pode subsistir. É inconstitucional. Mas a norma continua no ordenamento jurídico, desde que seja interpretada, ou desde que não seja interpretada, daquela maneira que o Supremo considerou inconstitucional. Então, não há aqui uma declaração de inconstitucionalidade. Há simplesmente o afastamento de uma interpretação inconstitucional. Certo? Mais alguma? Sim, eu tenho uma pergunta. Professor Gustavo, proporcionalidade é sinônimo de razoabilidade? Ótima pergunta. Será que a proporcionalidade é sinônimo de razoabilidade? Sobre este assunto, extrema se eleuma jurídica. Não há realmente consenso na doutrina a respeito desse assunto. Uma diferença existe. O princípio da proporcionalidade vem do direito alemão. Essa ideia do princípio da proporcionalidade com subprincípios, necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito, vem do direito alemão. O termo razoabilidade vem do direito americano. Então, eles têm uma origem histórica distinta. O princípio da proporcionalidade do direito alemão, o princípio da razoabilidade do direito americano. Agora, a doutrina brasileira não tem um consenso. Há quem, e é a maioria, eu acredito, que vá usar os dois termos como sinônimo, razoabilidade e proporcionalidade. Há também quem diga que razoabilidade é sinônimo do subprincípio da necessidade. Ou que razoabilidade é sinônimo do subprincípio da adequação. Então, não há um consenso a respeito desse assunto, mas eles têm origem, o termo tem origem histórica distinta. Só lembrando, o Supremo tira o princípio da proporcionalidade da Constituição Federal de 88, do chamado devido processo legal em sentido substantivo previsto na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 54, princípio do devido processo legal em sentido substantivo. É de lá que o Supremo retira o princípio da proporcionalidade. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero convidar todos vocês, se vocês gostaram da aula ou querem rever essa aula, acessem www.youtube.com.br saberdireitoaula, e aí lá você vai conseguir assistir essa aula de novo e outras aulas, e também no www.youtube.com.br saberdireitoresponde ou saberdireitodebate, você vai poder assistir outros programas aí da família Saber Direito. Espero vocês na nossa próxima aula para tratarmos de classificação da Constituição, os temas polêmicos aí que envolvem a classificação da Constituição. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri